Tanta esperança perdida Mas felizmente é assim O tempo passa, com ele a vida E a vida um dia tem fim Eu pra você fui mais um Você foi tudo pra mim Fiz de você o meu sol Minha razão Meu tudo, enfim As coisas belas da vida De nada servem Música 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 Música